Oi, eu sou a Larissa, eu sou acadêmica da oitava fase do curso de Fisioterapia da UNESC e também bolsista do Núcleo de Promoção e Atenção Clínica à Saúde do Trabalhador, o NUPAC-ST. E hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Avaliação de Aspectos Ergonômicos de uma Escola do Sul de Santa Catarina, que tem como autores eu e o professor Williams Cassiano Long. Então, a gente sabe que as posições inadequadas, elas causam carga estática desnecessária ao nosso corpo e essa carga contribui para distúrbios, principalmente na coluna lombar e cervical. Muitas vezes, associado a esse mau posicionamento, se encontra um ambiente de trabalho inadequado, com baixa luminosidade, ruído excessivo e mobiliário desajustado. Isso tudo contribui para a caracterização de um ambiente de trabalho insalubre. Então, dessa forma, se faz válido saber a condição ergonômica de uma escola de ensino médio e técnico aqui do sul de Santa Catarina. Sobre os nossos objetivos, então, foram avaliar individualmente os postos de trabalho no contexto da função de cada trabalhador, identificando as inadequações ergonômicas, firmando recomendações de melhorias e orientações, de acordo com a norma regulamentadora 17. Sobre a nossa metodologia, como eu já mencionei, este foi um artigo desenvolvido numa escola de ensino médio e técnico aqui do sul de Santa Catarina, com funcionários locais. Todos foram informados previamente da realização dessa pesquisa e puderam escolher voluntariamente se gostariam ou não de participar. Caso eles aceitassem, assinavam um termo de consentimento livre e esclarecido, que permitia a realização deste trabalho. Então, competiu a utilização de alguns instrumentos para avaliação dos postos de trabalho. A escala EVA foi utilizada para avaliação da dor autorreferida. A escala de Borg também foi utilizada para avaliação, mas no esforço psicofisiológico autorreferido. E um checklist específico para o risco de dorte dos membros superiores foi utilizado. Sobre os nossos resultados. A amostra ficou em 36 participantes dos turnos da manhã, tarde e noite. A respeito da avaliação da escala de Borg, dos 36 postos de trabalho analisados, 44% apresentavam um risco moderado para desenvolver alguma doença relacionada ao trabalho, 28% um risco alto e 6% um risco altíssimo para essa apresentação. Com referência à escala de EVA, que é avalia a dor, 44% dos funcionários que participaram responderam que não, não sentiam nenhuma dor. E 56% responderam que sim, sentiam alguma dor. Deste 56%, a média da nota da dor ficou em 2, que é classificada como dor leve. Logo após, 4 e 5, desculpa, 3 e 4, classificada como dor moderada. Quanto à escala de Borg, que avalia o esforço psicofisiológico, a percepção individual de cada trabalhador ficou classificada em 3, que é um esforço moderado. Logo após, 5, que é classificado um esforço forte. Então, diante disso, a gente pode concluir que a função ocupacional de cada indivíduo tem o poder de potencializar distúrbios músculos esqueléticos e posturais, eventualmente já existentes, através de condições insalubres do seu trabalho. Entretanto, algumas orientações quanto à existência do risco ergonômico e intervenções para a prática da ergonomia podem ser aplicadas no seu dia a dia e assim a gente pode controlar e minimizar esse risco. Muito obrigada!